Eu sou diretor da Academic Research Organization do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. E é um prazer muito grande, e eu agradeço de antemão aos doutores Karamori e à doutora Denise pela organização de mais um CAAT e pela lembrança do meu nome. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel dos imunomoduladores para o manejo do paciente hospitalizado com Covid-19. É esta via que talvez de terapêutica seja uma das mais importantes para esta população. E por que eu me refiro a isso? Nós aprendemos, nesse quase um ano de pandemia, que a doença Covid-19, a pneumonia, por exemplo, pelo SARS-CoV-2, ela tem diferentes estágios.